Oh caramba, é o balaquinho É o CH da ZO, brabo demais Minha ex viciou na minha transa, posso fazer nada Se o pai faz gostoso e ainda deixa a gamada Viciou na minha transa, posso fazer nada Se o pai faz gostoso e ainda deixa a gamada Oxe, nós mó presença Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e eu toco a pita Que as vezes bate vontade e eu toco a pita DJ a caso no beat, brabo demais É sucesso, é mano DJ Minha ex viciou na minha transa, posso fazer nada Se o pai faz gostoso e ainda deixa a gamada Viciou na minha transa, posso fazer nada Se o pai faz gostoso e ainda deixa a gamada Oxe, nós mó presença Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e eu toco a pita Que as vezes bate vontade e eu toco a pita Capita, 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 capita